Música Foi dado a largada no canal do esporte desta quinta-feira No programa de hoje você vai ficar sabendo tudo a respeito do Karate Os nossos Karatecas fazendo bonito lá fora Mas fica sabendo também sobre a agenda esportiva A respeito sabe de que? De atletismo Os nossos atletas já estão se preparando para os campeonatos que vêm por aí E você vai saber tudo sobre o campo do Jockey Club Que vai ficar ó Uma delissura, meu! Não vai dar! Não vai dar! Vamos começar falando de atletismo Onde nossos atletas estão suando a camisa para se colocar em forma Porque o calendário 95 está começando Eu estou me preparando para a Maratona de Brasília de 42 quilômetros Que acontece dia 21 de abril, onde vai correr os melhores corredores do Brasil Eu vou para Itapira no próximo sábado É uma competição de 21 quilômetros Preparação para a Maratona de Brasília, que será no dia 21 de abril Representando o corpo de bombeiro Sou campeão brasileiro da prova de 4.300 metros infantil O troféu Brasil de atletismo foi realizado no estado do Rio de Janeiro em 94 Estou bem preparado para a temporada 95 Onde irei participar do primeiro campeonato semis Que será realizado em maio deste ano Estou chegando em São Paulo, onde participei do torneio preparatório para os jogos pan-americanos Onde obtivei uma excelente colocação chegando dos três primeiros Agora, continuando com os preparatórios, já avisando o troféu Ivo Salovic Que acontece no dia 25, no Ibirapuera Onde vão participar atletas de todo o país E o nosso Karatê continua fazendo bonito lá fora No último final de semana, os Karatecas Luciano Brandão e Vanessa Mota Participaram do Inter Clubs realizado em Rondonópolis, no Mato Grosso Luciano Brandão, 21 anos, foi campeão no Katai e no Comitê, no estilo Goju Já a Vanessa Mota, por sua vez, foi vince no feminino Também no Katai e Comitê Só que em estilo diferente O Chutokan Vanessa está mesmo de olho É no campeonato brasileiro que acontece em Londrina no mês de julho Um título que conseguiu no ano passado Só que em equipe No ano passado, nós conseguimos um título brasileiro, né? Por equipe Agora a gente está querendo ver se a gente batalha em cima De um título individual Que pra gente vai ser muito importante E pro estado também, né? Já Luciano quer sentir o gostinho de ser campeão brasileiro Só que para isso, terá que passar pela seletiva Que acontece em julho, aqui na capital Treinando bastante Estou fazendo mais ou menos umas seis horas por dia, né? Treinando Eu e a Vanessa, né? Quero ver se eu consigo essa classificação pra ir pro campeonato brasileiro, né? Mas o Karate de Luciano e Vanessa Está enfrentando o mesmo problema do Kung Fu de Juliana Justino O Esquil Bambiu, do atletismo de Lobinho e Maria Aparecida Do Tequindo de Soraya Digo E muitos outros O patrocínio É, o patrocínio sempre foi um problema pra qualquer tipo de esporte nacional, né? Infelizmente nós estamos com sérias dificuldades O país também enfrenta uma crise muito difícil Então eu acho que se a gente batalhar e pudesse contar com o apoio de alguma grande empresa Pra gente facilitaria muito Porque você vê, pesa muito pra gente, né? Se a gente pudesse, teria torneio todo mês Só que a gente não tem condições porque não tem patrocínio, né? A viagem fica muito cara pra gente sair Não tem como, né? Então a gente precisa de um patrocinador E isso tá difícil Enquanto o patrocínio não vem Nós desejamos boa sorte aos nossos atletas E que continue conquistando títulos para o nosso estado A Liga Sul-Mato-Grossense de Biribol Realizou neste último fim de semana no Clube Estoril A primeira etapa do primeiro Open Kaiser Campo-Grandense de Biribol E para os dias 25 e 26 Na PCF estaremos realizando a segunda etapa E para os dias 21, 22 e 23 de abril A Fundo Esporte, juntamente com a Liga Estará realizando na cidade de Paranaíba O terceiro Open MS de Mato Grosso Onde estarão participando todas as equipes ranqueadas do Brasil Faça como eu Segura firme que o canal de esporte já volta Ahá! Nós estamos de volta aqui no campo do bairro Jockey Club Eu acho que é o bairro Jockey Club Nós estivemos aqui na semana passada e estava tudo diferente Olha ali, máquinas trabalhando hoje E pelo jeito, agora sai o novo campo do bairro Jockey Club Será que aqui é o campo do Jockey mesmo? Chegando por aqui Isso aqui é o campo do Jockey Club? É o campo do Jockey Club? Isso aqui é o campo do Jockey Club? É o campo do Jockey Club? Está tudo mudado hoje É o campo do Jockey Club? É o virador pop! Vem, né? Onde você está? Tá bom? Virador pop... O que está acontecendo? É o Jockey Club mesmo aqui? Hoje está mudado? É o bairro Jockey Club e a praça em pleno andamento as obras, né? E para ser entregue no mês de agosto conforme o cronograma da prefeitura A comunidade agora está contente porque ela está vendo que o serviço está sendo feito na prática Vai ser um lazer para todas as idades E o povo está contente porque ele quer e vai ter essa praça no mês de agosto É que nós tivemos aqui na semana passada Você que assiste o canal do Esporte está lembrado Isso é uma matéria que o campo estava meio abandonado E agora não Hoje, olha que surpresa, que novidade, né? Tudo pronto Em agosto, então, virador Está tudo pronto para a inauguração desta praça Agora me fale um pouco dessa nova praça de esporte do bar Essa praça esportiva, conforme o projeto, né? Feito pela prefeitura e aprovado pela comunidade Porque ele foi discutido numa reunião Prefeito e os moradores, mais de 500, no ano passado Ele vai ter um campo oficial Oficial, veja bem, atenção Desportistas, pessoal que jogava nos campeonatos aqui O campo vai ser oficial Gramado, vai ter alambrado, vestiários E até refletor também, que a gente vai ver se consegue Porque não está no projeto Mas vamos conseguir, nem que seja com empresas Ele vai ter também um playground para as crianças Atrás do gol, bem cercadinho, com segurança Ele vai ter uma lanchonete pequena Para quem não gosta de esporte Mas gosta de bater aquele papo durante o domingo No final de semana Ele vai ter também uma quadra de vôlei e futebol E também uma pista de cooper em volta Para aquelas pessoas que precisam caminhar Que tem orientação médica para caminhar durante a manhã Ele vai caminhar em volta dessa pista E também bem arborizada Bem iluminada E com segurança Porque nós temos uma delegacia ao lado Então você vê que é uma praça completa É um projeto piloto Que vai atender também o Vilas Boas A Copa Trabalho e o Zé Abrão E o Jockey Club está feliz hoje De ver essas obras em andamento E vocês da Guanandia aqui conferindo de perto Virador, muito obrigado E está aí O trabalho continua no bairro O trabalho continua em nós, a comunidade Conforme você está vendo os moradores Fiscalizando a obra É isso que a gente quer fazer Para que ela seja bem feita E que acompanhe o como está no projeto E que não pare mais Essa é a nossa intenção Eu tenho certeza que o prefeito não vai parar E em agosto vão ter a praça Porque a praça é do povo Virador, Pop Falou aqui em particular Que a inauguração do campo Poderá acontecer até mesmo Um comerário Envolvendo as duas melhores equipes do estado Agora, tem um talo No time do Resende aí Só tem fera nesse time, hein Tem uma boquinha para mim, não? Ah, sim Para o grande centroavante Que nas épocas auras Do grande operário Você era titular Por que no Resende Você não vai ter uma brechinha? Vai sim Fala um pouco desse Resende aí Esse time Resende É o Resende Não tem nada a ver com aquela Pecinha, não, né? Não, não Aquele Resende, sinceramente Não tem boca nesse tipo Não, não tem jeito Não tem jeito É muito ruim Demais da conta Mas o Resende tem 11 anos, né? É a base da seleção Do estádio Veteranos Onde a gente Com muita satisfação Juntamente com o Pop Que agora é Resende Pop, né? A gente participa De vários campeonatos E sem dúvida alguma Onde o Resende participa É só A brilhanta o evento E tomara a Deus Que os próximos jogos Os próximos campeonatos A gente tem esse grande centroavante E vamos dar uma brechinha Talvez para o Resende Você se lembra daquela chamada Que tinha do canal do esporte Antes mesmo do programa entrar Na hora que dizia Um programa diferente Que só vai ter a sorte Tá lembrado daquela chamada, Alex? Tô, tô ali Agora me pergunta Por que que o programa vai te dar sorte? Por que que o programa vai te dar sorte? Porque é o seguinte Também essa camiseta aqui Do Alex Baxeira Essas aqui são os patrocinadores Que todo esse tempo Que o Alex esteve no cart Estiveu juntamente com o Alex Quer ganhar uma camiseta Como essa daqui? Então vamos fazer o seguinte A pessoa tem que ligar Agora, vida de costas Descostas, descostas Legal pra caramba a camiseta Eu já ganhei uma Que a minha está aqui Portanto, temos muitas camisetas Para sortear Aqui no programa Canal do Esporte Você vai ter que ligar agora No telefone 742-1400 Anota esse número Que tá aqui embaixo Aqui 742-1400 Deixe o seu nome E no finalzinho do programa Até o final do programa Porque amanhã A gente vai dar aqui O resultado de quem faturou A primeira camisa Temos aqui 10 camisas É isto? É isso aí Então você tem 10 vezes a chance De faturar uma camisa Como a do Alex Baxeira E como a minha Que essa aqui é minha Essa aqui ninguém tinha Tchau 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 Tchau